Prefeitura de Varginha criou um novo ponto para atender pacientes com sintomas leves de gripe. De acordo com a administração municipal, a medida foi tomada de forma emergencial por causa do aumento na procura de atendimentos de gripe registrados na cidade. Ontem, a Prefeitura também confirmou dois casos da variante Ômicron em pacientes atendidos em Varginha. Vamos ver a reportagem. Balança aí! A partir de agora, em Varginha, a Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Pastor será o novo ponto de atendimento para pessoas com sintomas leves de gripe. A decisão foi comunicada oficialmente na noite desta terça-feira numa rede social da Prefeitura. A informação é de que a medida foi tomada de forma emergencial por causa do aumento no número de pacientes com síndrome gripal que estão buscando atendimento na UPA, como explica o infectologista Luiz Carlos Coelho. Nesse momento, nós estamos aí com um aumento de procura por atendimento de síndrome gripal na UPA. Então, esse aumento acabou acontecendo em função de uma série de outros vírus respiratórios que circulam com o comitante. Nós temos as suspeitas de covid, nós temos as suspeitas de influenza, que é a gripe, o vírus sensicial e uma série de outros vírus que circulam nessa época também. Então, isso se dá em função de um aumento do número de pessoas que procuram pela UPA, fazendo com que a gente tivesse que dar resposta rápida. Com isso, a partir de hoje, dia 29 de dezembro, a UBS do Bom Pastor funcionará das 3 da tarde até as 9 horas da noite, de segunda à sexta-feira. Já aos sábados, o atendimento será das 7 da manhã até as 5 da tarde. Não haverá atendimento aos domingos e nem em feriados. Quem ainda não se vacinou contra o vírus da influenza tem ainda 9 locais disponíveis na cidade para realizar essa imunização. São eles, UBS do bairro Novo Tempo, UBS do bairro Centenário, Policlínica Central, além das UBS dos bairros Jardim Colonial, Imaculada, Corsete, Fátima II, Monte Serrat e Vila Barcelona. Nestes pontos de vacinação, as doses estarão disponíveis enquanto durarem os estoques. Vale lembrar que, simultaneamente, também está sendo oferecida a vacina contra a Covid-19 em cinco pontos de imunização e em um ponto especial montado na rodoviária da cidade. Com o comitante, nós temos, nas salas de vacina do município, da UBS, a continuidade da campanha da vacinação contra a gripe, que é para pessoas de seis meses ou mais, todas as idades. Tem que lembrar que, atualmente, não se precisa mais ter um intervalo entre a vacina contra a Covid e a gripe. Elas podem ser feitas no mesmo dia. Então, é importante, a população bem observada, o aumento dos números de casos de imunidade e de Covid. Então, é importante que essas vacinas estejam completamente realizadas no seu casco de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou a existência de dois casos da variante Ômicron. O infectologista disse ainda que não é hora para se descuidar das medidas protetivas contra o novo coronavírus. As pessoas devem continuar fazendo o uso correto da máscara, manter a higiene das mãos e o distanciamento social. Nesse momento de estudar, procurar ficar em um ambiente muito dentro do lado, deixar as janelas abertas, em locais que tiver a possibilidade de você permanecer ao arido, em locais abertos, isso é uma proteção maior. As pessoas que têm algum sinal e sintoma de sinal e sintoma não devem participar de reuniões familiares ou de eventos, isso é, uma proteção para as pessoas de entorno. E, ao mesmo tempo, nutricionamento de sinais e sintomas, e já se isolar e procurar para atender o meu cliente. E aí A CIDADE NO BRASIL